E aí galera, beleza com vocês? Em primeiro lugar pessoal, nesse vídeo eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto que... O motivo pelo qual eu não tenho postado mais vídeos, faz mais ou menos uns 30, 40 dias que eu não postei mais vídeos. E vocês merecem uma explicação, tá pessoal? Infelizmente eu contraí Covid-19 e eu fiquei muito mal. Faz mais de um mês que eu estou sem trabalhar, nem nas minhas atividades profissionais, nem também fazendo um vídeo para o YouTube. E eu estou me recuperando, já estou bem melhor, graças a Deus. Eu quero dar essa satisfação a vocês, aos meus inscritos. E também quero agradecer, agradecer pelos 10 mil inscritos. Nós agora somos 10 mil inscritos, pessoal. Faz menos de dois anos que eu abri esse canal. E graças a Deus, hoje eu já estou com 10 mil inscritos. Parece pouco, mas para mim que eu abri esse canal praticamente sem pretensão nenhuma, sem recursos. Sem recursos de material para fazer vídeos, sem conhecimento. Mas graças a Deus e a vocês, nós já somos 10 mil inscritos. Eu espero que vocês continuem prestigiando o nosso trabalho. Que vocês divulguem nossos vídeos. Que vocês, acima de tudo, assistam, pessoal. Se você quer ajudar o Alto Vlog Brasil, assista os vídeos, deixe like, deixe seu comentário, mesmo que negativo. Eu estou aqui também para ouvir críticas, desde que elas sejam construtivas. Tá, galera? Então eu quero agradecer de verdade, de coração a vocês. Espero que vocês tenham um pouco de paciência. Assim que eu me recuperar totalmente, eu vou voltar a postar vídeos. Eu espero que logo, logo, já faz mais de mês que eu estou em casa, me tratando, me cuidando. Bastante medicação e eu fiquei muito mal, pessoal. Muito mal de verdade. Graças a Deus, hoje eu estou aqui conversando com vocês. Que até alguns dias aí eu não tinha nem condições de gravar um vídeo e falar. Por isso que eu não dei essa satisfação a vocês antes, porque vocês merecem, tá? E muito obrigado. Mas meu, muito obrigado de verdade. Que Deus abençoe a vida de todos, tá? De todos vocês. Um abraço para o meu amigo Dinho Oliveira. Para o meu amigo bacana, curioso. De olho na dica. Enfim, para todos os pessoal aí que faz canal aqui em Caruaru de carro. Da feira de carro de Caruaru. Eu quero deixar o meu abraço, o meu agradecimento. E dizer que a gente está junto, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Me aguardem. Espero que vocês me compreendam. O motivo de eu não ter postado mais vídeos foi questão de saúde. Eu não tive condições nem de trabalhar. Nem de procurar trabalhar para conseguir a minha sobrevivência, dos meus compromissos. Mas, enfim. Graças a Deus eu estou com a vida. É o maior presente que Deus pode dar a cada um de nós. Tá, pessoal? E eu quero deixar aqui um recado a você. Se cuide, pessoal. Se cuide. Não vacile jamais nos cuidados. Porque o Covid, ela é uma realidade, infelizmente. E é uma doença que ela pode levar você à morte, com certeza. Tá, você se cuide. Se cuide de verdade. Se cuide. Mesmo você que já se vacinou. Se cuide bastante. Mantenha os cuidados. Tá? Um abraço para todos. Mais uma vez, meu, muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Quem sabe daqui uns dias a gente não está comemorando a vitória dos 100. Já pensou, galera? Um abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E um forte abraço.